Nesse sentido, a primeira questão que eu colocaria é o seguinte, o Brasil como um todo tem muito preconceito. Tem até uma transparência ali que eu não passei para vocês, que eu falo, ainda hoje no Brasil ainda tem a cabeça do século XIX, onde curso superior é direito, medicina e engenharia civil. Qualquer coisa que não for isso, a família já começa a torcer o nariz, você fala, você vai fazer esse negócio aí? Então, é por isso que tem algumas coisas insanas como você pega medicina, 150 candidatos para o bar. Porque são os cursos de verdade, a visão cultural do Brasil, infelizmente, é essa. E o governo não ajuda muito a mudar essa cultura, porque a Petrobras mesmo, de vez em quando, lança algumas editais, por exemplo, para a seleção de profissionais e ela corta a tecnologia. Então, ela aceita cursos de bacharelado, curso de engenharia, mas não tecnologia. Nós lá da faculdade, eu sou professor da faculdade de tecnologia, então eu trabalho muito com isso, a gente está trabalhando muito pesado com o governo para que esse tipo de coisa não aconteça mais, porque não faz sentido. Existe esse preconceito, mas eu acho que assim, hoje... Vocês estão ouvindo? Tá bom, então. Hoje, a grande questão não é se é um curso de tecnologia ou um curso de engenharia ou um curso de ciência da computação. A grande questão é ser um curso bom. Se é um curso bom, com o mercado que está hoje, você vai estar empregado. Tem que ser bom. Sendo bom, não vejo grandes problemas, não. E eu acho que o Brasil precisa mais de tecnólogo. Inclusive, é uma coisa que o Estado de São Paulo está investindo hoje bastante, e eu concordo. Eu sou professor da Unicamp, e você fala, pô, mas a Unicamp, como é que é a visão dela? A Unicamp, como todo, não gosta muito de investimento em FATEC, porque, afinal, vai para a FATEC e não vem para a Unicamp, não vai para a USP, não vai para a UNESP, vai para a FATEC. Mas, pessoalmente, eu acho que faz todo sentido. Tem que mais aumentar a FATEC e menos Unicamp e USP. Porque o que o Brasil precisa é mais tecnólogos, é mais gente mão na massa. Eu trabalhei muito com o desenvolvimento de sistema, e quantas vezes a gente contratava um cara lá formado em engenharia da Unicamp, e ele falava, vamos trabalhar em programação. Ah, não, mas eu sou muito preparado para esse programa. Falei, meu filho, mas tem que fazer.